O programa a seguir é livre para todos os públicos E aí pessoal, Lopers falando E aí Rafael gravando para mais uma nova aventura aqui no canal Lopers Uhul, hoje estamos aqui para a terceira temporada de Dupla de Dois Uhul, e olha só galerinha, para quem assistiu Dupla de Dois primeira temporada O que a gente fez de legal lá Lopers? A primeira temporada a gente construiu a nossa casa, o nosso vilarejo em uma montanha E a segunda temporada, para quem assistiu, fizemos uma coisa muito legal Que foi uma super casa automática, não é? É, fizemos uma casa muito, muito bonita, grandona e automática, né? Muito legal, e aí então a terceira temporada tinha que se superar, não é, Tinho? É, estamos aqui pessoal, num mapa amplificado, o que seria um mapa amplificado, Rafael? É um mapa onde ele tem muitas montanhas e praticamente é todo só montanha Tipo assim, tem muita montanha E aí vocês devem estar pensando, vai ter montanha, vai ter super casa É isso mesmo, a gente vai juntar tudo o que fizemos na primeira e na segunda temporada Tipo assim, coisas na montanha, com coisas de redstone, com super casas e vai ficar muito legal Então Lopers, o nosso objetivo na terceira temporada é construir uma super casa no Minecraft Só que na montanha Automática, eletricidade, eu quero, eu quero, eu quero fazer Vai ser muito legal, vai ser muito legal E bom, galerinha, se você já acompanha a dupla de dois aqui no canal Vocês sabem como é que funciona, né? Tem que deixar o joinha aqui logo no começo E se você ainda não é inscrito, aperta nesse botãozão vermelho aqui abaixo Inscrito, inscreva-se e se inscreve aqui no canal E é claro, vamos ter também a hora do desenho aqui nos nossos vídeos, tá? Para vocês ficarem sabendo se vai aparecer o seu desenho ou não, né? É muito simples, como que faz pra mudar um desenho, Lopers? É muito, muito simples, Rafael É só descer um pouquinho aí embaixo no nosso Instagram, né? Ver como que é o nosso Instagram E mandar lá no Instagram Mandar o desenho lá, é Pode seguir a gente também É, muito legal Mas bom, vamos começar, vamos começar Eu quero começar logo a terceira temporada de dupla de dois Ih, eu tinha uma ideia O que? Que ideia? É, se o pessoal deixar aí 10 mil likes A gente vai fazer, ou melhor, vamos postar dupla de dois todos os dias Nossa, 10 mil likes, 10 mil likes Todos os dias, todos os dias, 10 mil likes, todos os dias Ah, isso é muita coisa Mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir Mas olha, eu já vou correndo atrás de madeirinha, tá bom? Eu já estou pegando sementes aqui Porque uma hora esses pães aqui vão acabar Então eu preciso de mais semente pra fazer uma plantação Tá, então você vai pegar semente E eu vou pegar a madeira E só lembrando, gente Quando a gente derrotar aqui, derrubar, né? Uma madeira, uma árvore Temos que replantar quantas? No mínimo duas É, no mínimo duas, tá? Então a gente tem que plantar no mínimo duas aqui, né? Eu tinha falado derrotar, mas na verdade É, a gente meio que derrota a árvore, né? É, a gente tá cortando ela Tá cortando ela Então, aqui, pronto O que é? Você viu? Olha o tamanho dessa montanha ali O que você acha? É, da gente fazer uma mini casinha já na parede Naquela paredão ali, a da montanha É verdade Porque todo início da nossa série de dupla de dois A gente nunca constrói uma casa logo no começo, né? Então vamos ser diferente E vamos construir uma casa já no primeiro episódio Vamos sim Eu já vou fazer aqui ferramentas Começar a pegar pedra Ó, eu tô esperando cair aqui a segunda muda Pra eu poder te ajudar Calma aí que a muda não tá caindo aqui Você tem madeira? Me joga a madeira aí Pronto, pronto Veio duas mudas Calma aqui que eu vou plantar uma mudinha desse lado Pronto, pega aqui Aqui, eu vou fazer uma picareta, tá bom? Tá bom, faz uma picareta O que eu posso ir fazendo? Aqui, ó Espera, a gente tá jogando na nova versão do Minecraft, né? É, na última versão do Minecraft Então a gente precisa dormir Porque senão aquele fetão vai vir atrás da gente É, a gente na verdade poderia encontrar uma caverna Seria muito bom É, seria muito, muito bom Aí o que você quer que eu faça? Eu vou pegar pedra pra fazer uma... É, vai pegando aí Eu vou fazer uma picareta de pedra já Mas vai pegando mais um pouquinho Tá, vou fazer pelo menos uma fornalha É, a fornalha também É verdade, ó E a gente tem que tomar cuidado Porque daqui a pouco vai anoitecer, né? Ah, não, não, não Vai ficar de noite Eu acho que é bom a gente ir atrás de uma caverna É a melhor coisa Ah, uma caverna, uma caverna Você fez uma picareta pra mim? Eu não tenho mais pedra Ah, eu não acredito, eu não acredito aqui Pega aqui E eu vou pegar mais pedra aqui Pra gente poder fazer a nossa fornalha É, e também precisamos de espada Ah, é verdade Então eu vou pegar mais Vou pegar mais Ah, eu vou pegar mais Eu tô muito feliz, Lauper Porque a gente tá começando A nova temporada De dupla de dois Eu joguei uma picareta Vamos pegar bastante E já fazer todas as ferramentas Machado Pá Rinchada Espada Mesmo sendo de pedra Mas é muito importante ter, né? É muito importante Porque, ó, se vir um bicho aqui A gente já não consegue se proteger Porque não temos espadas Ah, entendi Olha, eu vou pegando aqui Bastante Ah, eu acho que eu já tenho bloco suficiente Eu também Estou com 17 pedregulhos Eu estou com 5 Agora, vou fazer Você consegue fazer as suas ferramentas? É que eu não tenho a madeira, entendeu? Ah, então me joga aqui que eu faço tudo Tá, pode fazer tudo aí Espada É, picareta Machado E o que mais? Dois machados aqui Ai, tem mais uma muda aqui Vou fazer duas inchadas Duas pás E... Não, picareta não precisa Espadas Não, picareta não Aqui, ó Isso, isso, isso Olha só que legal Pronto, pronto Ó, mas agora Olohoppers Eu queria saber uma coisinha do pessoal O quê? Como que o pessoal Organiza o inventário aqui Com as ferramentas, ó Eu, por exemplo Organizo desse jeito aqui, ó Eu coloco Aqui no Primeiro quadradinho A espada Depois a picareta Depois o machado Depois a pá Eu também Depois a enxada Depois a enxada A gente organiza igual Gente, eu quero saber de vocês Qual que é o formato Que vocês usam aí, né? Se vocês colocam a espada No primeiro No segundo No último Não sei Deixa aqui nos comentários Pra gente poder saber, tá? Ó, eu acho que ainda O pessoal não teve uma noção Como que é esse mundo Porque olhando aqui Parece que tá simples Mas vem aqui Vamos dar uma voltinha Dar uma explorada É Depois vamos subir lá na montanha Pra ver como que é lá de cima Tá, então vamos dar uma explorada Bem legal aqui Pra gente poder ter uma noção De como é esse mundo Porque ele é diferente, pessoal Ele é um mundo diferente Dos mundos normais Que vocês estão acostumados a ver, não é? É, todos os biomas, pessoal Todos, todos O deserto É... É... O pântano Todos são assim, ó Em megas montanhas Até o céu Inclusive, tem até algumas montanhas Que elas atingem o limite Do Minecraft De tão altas que elas são, né? É, que não dá nem pra construir É, não dá Porque ela tá no limite Olha, onde você tá indo? Ah, eu tô subindo aqui Uma escadinha Tá Ah, tem carvão nas paredes Ah, pega, já pega Porque é muito, muito carvão Ah, tem água Aqui, ó Vem pra cá, ó Aqui tem água Ah, eu tava aqui agora Eu também É que eu olhei pra você Aí eu vi Dá pra subir pela água Bem melhor Dá pra subir pela água Eu tinha visto Mas aí eu pensei Ah, bem Que dá pra subir por aqui, ó Tem um caminho Ah, então Tem vários caminhos aqui Ó, é interessante também A gente pegar bastante Nooooh O que que é isso? Ai, cuidado Que vai ter monstros ali Olha aquela montanha Lá perto de casa De onde a gente nasceu Na verdade Lá, ó Ai, é verdade Ah, tô vendo Ai, ai, ai Por aqui Vem vindo, vem vindo Corre, corre Aí Pronto Sobe, tô subindo O que é isso? É muito grande O que? Tudo É muito, tudo gigantesco Ai, eu tô vendo agora Olha o tamanho dessa montanha, Lopers Ela é muito grande É muito grande Eu vou vir pra essa daqui agora A gente poderia tentar subir lá em cima Lá em cima Ai, já tá ficando de noite Eu vi Vem por aqui, vem por aqui Ai, corre, 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 corre Somos, como que fala? Aventureiros Só o que sobe Não, o que sobe nas montanhas Alpinista Alpinista Alpinista, alpinista, alpinista Somos alpinistas do Minecraft Vem aqui, vem aqui Aqui, pronto Tô subindo Aqui Ai, ai, ai Cuidado pra não cair Aqui é muito perigoso Olha o tamanho dessa montanha Olha que bonito Eu vou fazer uma escada Eita Olha aqui Parece um monstro essa montanha Olha pra cá Qual? Eu não sei se parece Mas parece, ó Eita, parece mesmo o braço, né? É, parece um monstro Aquele de joelho É, ele tá de joelho Ele tá É, nossa É Parece igual na vida real As nuvens Que você às vezes enxerga alguns desenhos, sabe? Ai, é verdade Verdade Ó, é A gente poderia ficar onde? Eu tô tentando subir aqui Porque ficar no topo É sempre melhor, né? Ah, sim E a gente vai precisar pegar madeira, né? É, aqui já tem madeira Então aqui é um bom lugar E, pessoal Olha É o mundo inteiro mesmo De megas montanhas Sabe aqui Olha, olha, olha Olha Estamos bem no topo Olha isso daqui, gente Muito legal, né? Eita Eu acho que aquela montanha ali É mais legal ainda Se o pessoal gostar Podemos fazer a nossa base A nossa casa ali A nossa super casa, né? Mas hoje vamos fazer A nossa casinha mais normal assim Só mesmo pra poder passar Algumas das primeiras noites Então a gente vai precisar pegar madeira É Precisamos pegar madeira E essa casinha vai ser pra colocar fornária Os primeiros dias É A casinha bem do início, né? E se proteger de alguns monstros Porque que tá cheio de monstros Eita Ai, tem um esqueleto aqui, Lopes Ai, ai, ai Cuidado, cuidado Cuidado Nossa, ele é muito forte Tá Pronto Boa Pronto, conseguimos Toma cuidado Eu quero subir Primeiro eu quero subir lá em cima Pra ver como que é a visão de lá Ai, sim A gente começa a pegar madeira Tá muito escuro Vem, você aumenta o seu brilho, né? É, o meu brilho tá alto Aqui Pronto Vem, vem Estamos chegando no topo Estamos quase lá Estamos quase lá Pode vir Pode vir Ai, tem um zumbi Eu tô aqui no zumbi Ai, não O Creeper Não, não, não O Creeper caiu em cima de mim Eita, olha a altura disso Uou É muito alto Aumenta a sua renderização Pra pessoal Vamos aumentar, vamos aumentar Deixa eu aumentar aqui um pouquinho Olha só Ai, será que Ai, tem um esqueleto Tem um esqueleto Me ajuda Me ajuda Tem um zumbizinho aqui também Ai, um zumbizinho, um zumbizinho Espera, espera Eu quero mostrar pro pessoal Esqueleto Eu já falei pra você deixar Eu mostrar pro pessoal Mas ele não quer deixar Ai, veio o Flash Pronto Olha a altura disso daqui, pessoal É muito longe Ih, aquela montanha lá da frente Que parece um gigante É mais alta É a mais alta de todas, né Eu acho que ela é até mais alta Que essa aqui É, ó Aqui, pessoal Já estamos na camada 160 Ou seja, 160 blocos de altura Acima da bedrock Que é lá embaixo É muita coisa Imagina só se a gente fizesse uma mineração Até embaixo Quanta coisa a gente ia conseguir, né Mas olha Ah, no mapa desse aqui Dá pra fazer pontes De uma montanha pra outra Mineração Dá pra fazer muita Legal Lopers, Lopers O que você acha da gente pegar agora Bastante madeira? Hum, já estão pegando então Vou pegar muita, muita madeira Então vamos passar aqui a noite inteira Pegando madeira Até conseguirmos Ai, achar bastante coisa Espera Ai, ai, me ajuda Me ajuda Ai, o marido Pronto Então vamos pegar bastante madeira aqui Que coisa mais bonita, Lopers O sol nascendo Já ficou de dia Já ficou de dia E a gente tá com muita madeira É verdade Estamos com muita madeira Até quebrou o meu machado Galerinha, vocês acreditam? Ó, e eu tô com muita muda também Porque como eu sempre falo, né A gente vai ter que replantar todas essas madeiras aqui Pra poder ajudar a natureza, né Já acredita que eu tô com 23 muda? É muita muda Eu também tô com 23 Ah, eu não acredito Eu também não acredito Ó, eu já tô até replantando agora Mas eu não vou replantar tudo Porque eu quero replantar algumas árvores perto da onde vai ser a nossa casa, né Porque eu não sei se você sabe Mas esse bioma aqui, ele não tem muita árvore, né É, não tem muita árvore porque é muita montanha Então é em alguns lugares, só que tem É verdade E olha, o que você tá fazendo aí? É, o lugar onde vai ser a nossa basezinha Vai ser aqui mesmo? Aham, primeiro fica aí Eu quero lá de baixo ver se é aí mesmo Tá, então desce lá rapidinho Ô, aquilo ali é uma ovelha, é uma impressão minha? Onde? Olha a ovelha Uh, então deixa ela aí Porque dá pra gente poder procriar elas e fazer cama É, precisamos de ferro É, ó, é aí mesmo Só que é um pouquinho mais pro lado ali, ó Ah, tá, então não dá pra eu ir porque eu não tenho bloco Deixa eu ir até você Aqui, ó É bem ali, ó, nessa graminha Ah, tá, nessa graminha Será que vai ficar bonito? Vai, eu acho que vai ficar bem legal Tá bom, então, ó É, peraí, peraí Então ela é aqui pra dentro É isso aqui tudo? É, bem aqui, ó Bem onde tá essa grama Ah, é aqui A gente vai fazer Aham, tá, entendi Então vamos tirar essa grama toda, né? Ou não? Vamos E também, é, dá pra fazer a entrada por dentro da montanha Ah, é verdade Ó, enquanto isso Você vai tirando a grama Vamos fazer aqui a marcação De onde vai ser a casa Qual que é o tamanho dela? Pode ser, ó Deixa eu pegar a madeira aqui É, pode ser daqui Um, dois, três, quatro Aí, aqui, essa é a altura Ah, essa é a altura Até É, temos que quebrar toda essa terra Até onde? Aí, aqui, já pode descer Ah, tá Deixa eu subir, deixa eu subir Legal Espera, pronto Tô subindo Aí, muito bom Aqui, prontinho Agora a gente vai precisar tirar essa terra aqui, né? É, e também abrir um buraco na montanha Porque é ali dentro que vamos fazer a nossa casa Ah, entendi Pelo menos a nossa basezinha agora, né? Ó, espera Você tem alguns blocos aí? Ah, eu tenho aqui Eu quero fazer como se fosse uma Um andame aqui, ó Pra gente poder sempre ver a nossa casa de longe Pra ver como ela tá ficando, entendeu? Boa ideia, boa ideia Aí, ó Eu já vou então aqui, ó Colocar mais madeira Pra fechar esse quadrado aqui Ah, então tudo bem, ó Então eu vou ir quebrando aqui Aí E vamos arrumar também a profundidade da casa, não é? Ah, essa parte vai demorar Porque a nossa picareta é muito ruim É verdade Então a gente vai precisar fazer rapidinho aqui E espero que a gente consiga antes de anoitecer, né? Aham E também É, vamos atrás de areia Pra fazer vidro Ah, e é verdade Vamos fazer vidro também Olha só, gente Já tá amanhecendo E tá chovendo muito, Lopers É tão gostoso ouvir esse barulho de chuva, não é? Hum, eu vou dormir Eu queria dormir, na verdade Dormir numa chuvinha Todo mundo gosta Lá na chuva pra se molhar? É, agora vem aqui, ó Vem aqui Será que tem água? Não, não tem água Então me segue aqui Ai, vai me molhar, não A nossa primeira casinha ficou muito, muito bonita É, eu também gostei bastante E ó, vamos descendo aqui Aí eu não posso morrer, né? Porque a gente combinou pra ver quem quer ser o primeiro a morrer, não é? Ah, vai ser você Não, não vai ser eu não Olha, vamos aqui andando aqui bem longinho Pra gente poder ver como que ficou a nossa casa, não é? Vem aqui, ó Nessa montanha vai ser um lugar bom pra ver Ah, eu olhei, mas eu não olhei muito bem Pera aí Uh Olha como é que ficou legal E aos poucos a gente pode tá ampliando ela, né? Deixando ela maior Olha quem que tá aqui, o hellosíssimo George Olá, olá, George George, George Mais bom, galerinha Essa foi o primeiro episódio de Dupla de Dois E vem cá, vem cá, Lópolis, vem cá Eu achei uma coisa aqui, eu achei uma coisa Você achou uma abóbora? Aham Abóbora, abóbora Ah, mas não dá pra colocar na cabeça essa abóbora Ah, não acredito, não acredito Volta, volta, volta correndo, volta correndo Tá botando, tá botando Porque agora, pessoal, chegou a hora do desenho, né? É aquele momento onde vocês fazem um desenho aqui nosso E vocês vão aparecer no nosso próximo vídeo aqui de Dupla de Dois, tá? E olha, hoje vai ser o tema Desenhar eu, o Loppers e o hellosíssimo George Vem cá, George George? É aqui Oh, aqui, vem aqui O pessoal pode desenhar aí você e de fundo a montanha É, também, também Podemos desenhar a montanha E aí você me manda Ah, o hellosíssimo George vai aparecer agora E aí Parou a chuva Parou a chuva E aí vocês fazem esse desenho E manda pra gente lá no Instagram Tá bom, pessoal? Mas, bom, gente Vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo E... Tchau 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 Tchau